Fala aí galera, beleza? Rodrigo Emenari dessa vez trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. Galera, vocês estão notando que o canal tá demais, né mano? Vídeo novo todo dia, sempre trazendo pra vocês um conteúdo bacana, exclusivo e de qualidade, mano. Então ajuda a gente aí se inscrevendo, deixando o seu gostei, compartilhando com seus amigos nas suas redes sociais. Beleza? Vamos tá fazendo aí o canal chegar aos 300 mil inscritos, será que a gente consegue? Então conto com o apoio de todos vocês, todo mundo na hashtag aí, RG300K, mano, beleza? E bom pessoal, no vídeo de hoje trazendo pra vocês uma super novidade. Eu acho que todo mundo vai tá gostando, curtindo bastante, né? É o novo jogo para Android aí que vem sendo desenvolvido, o game Rebaixados Online. Esse jogo, pessoal, vai ser o mesmo jogo produzido aí pelos criadores aí do Rebaixados Elite Brasil. Vai ser o mesmo jogo lá que vocês conhecem, o Rebaixados Elite Brasil, que tá passando aí as imagens que vocês estão vendo, ó. Esse jogo que tá passando aí, pessoal, é o Rebaixados Elite Brasil, que eu acho que a maioria já conhece. O que vai vir de novidade, né? Vai ser um novo jogo Carros Rebaixados Online. E o que esse Rebaixados Online vai ter? O próprio nome já diz tudo, né, pessoal? Online, ó. Vai ter o modo Multiplayer funcionando aqui no jogo. Então o principal foco desse jogo, né? O Rebaixados Online vai ser aí, né? O Multiplayer. E esse Multiplayer a gente já tem que ter uma prévia dele. Vocês já vão tá conferindo. Então, assim, esse novo jogo, ele vai utilizar o mesmo mapa, aparentemente, vai utilizar o mesmo mapa, os mesmos carros, né? E as mesmas funcionalidades que tem aí o Rebaixados Elite Brasil. Só que o grande diferencial desse jogo vai ser o modo Multiplayer, que esse game vai ser mais focado em Multiplayer. Por isso que ele vai lançar um novo jogo focado somente no Multiplayer, mas utilizando o mesmo mapa e os mesmos carros dos Rebaixados Elite Brasil. E a gente já tem até um pequeno vídeo, que eu solto o vídeo aí, ó. Vocês estão vendo que esse vídeo aí é um vídeo simples de teste, beleza? Só pra vocês verem ali, ó, os dois carros já no modo Multiplayer, como vocês podem tá vendo, ó. Tem ali, ó, Players On 2, né? São duas pessoas que estão conectadas aí ao servidor, ao Multiplayer. Vocês podem ver, pessoal, que o jogo, aparentemente, assim, não tá bugado. Tem a colisão, tá vendo? Entre os dois carros, ó, a colisão ali. Dá pra você tá rebaixando o seu carro, enfim, ou aumentando ele, né? Mexendo na suspensão. As funcionalidades que a gente já conhece vão funcionar no modo Multiplayer, né? Aparentemente, então, os carros saindo ali, tá vendo, ó, pra curtir um rolê. É um videozinho bem curto, só pra vocês terem uma noção mesmo aí, ó. Então, o mesmo mapa, como vocês podem tá vendo, tá vendo, ó? Como vocês podem observar, né? É o mesmo mapa utilizado aí no Rebaixados Elite. E os carros também, ó. Saveiro ali é a mesma Saveiro, não é um carro diferente. Pode ter carros diferentes? Pode. Tem alguma coisa diferente no mapa? Também. Mas, aparentemente, vai ser o mesmo mapa aí, ó. Mas vocês podem ver que tá realmente bem bonito, pessoal, ó. Eu curti bastante o modo Multiplayer. E assim, né, galera? Pelo jeito, vai ser, digamos assim, um servidor, né? Você vai poder criar seu próprio servidor ou conectar em servidores já existentes. E, pelo jeito, deve ser mais ou menos umas 5, 6, a 9 pessoas conectadas por servidor. Então, imagina só você ir fazendo aí, né, um comboio de carros baixados aí com seus amigos, né? Curtindo aquele rolezão, mano, com som automotivo, carro rebaixado, enfim. Vai ser bem legal. Ainda mais que tem o modo personagem, né? Que você pode sair do carro e andar livremente pelo mapa. Enfim, vai ser muito bacana, pessoal. Então, comentem aí, né, o que vocês acharam dessa nova... É, dessa nova... Então, pessoal, comentem aí o que vocês acharam dessa novidade aí, né? Do carros baixado online, né, né? Que vai estar sendo lançado em breve aqui no modo Multiplayer. Sobre o lançamento, pessoal, como vocês podem ver o vídeo aí, né, divulgado. Já mostra ele aí numa prévia, assim, que tá bem adiantado. Já estão testando mesmo no próprio jogo. Eu acho que não vai ter demorando muito, não. Eu acho que em torno aí de algumas semanas esse jogo vai estar sendo lançado na Play Store totalmente gratuito. Olha só, é um jogo brasileiro muito bom de qualidade e com modo Multiplayer, né? Aí sim, mano, ó. Que tava faltando esses jogos brasileiros aí de carro seria realmente o modo Multiplayer. Então, vai vir aí, né, nesse novo jogo. Comentem aí, né, compartilhem com seus amigos. Até o próximo vídeo. Fiquem ligados lá no nosso site, né? Até a próxima e tchau! Tchau!